E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma unbox deste tênis da Nike Modelo Nike Coach Royale 2, full black, a cor dele, tamanho 40 Tem mais esse adesivinho aqui Atrás da caixa tem algumas informações só E o resto é padrão da caixa, Nike tem tudo que é lado escrito Então vamos lá, abrir a caixa e conhecê-lo Achei ele bem bonito, full preto assim Vamos ver essa etiquetinha aqui Umas dicas para cuidar dele Vou passar aqui Qualquer coisa é só vocês pausar o vídeo para estar vendo também Beleza Vamos ver aqui a etiqueta interna dele Não fica na linha, fica aqui na lateral Vamos ver aqui também a palmilha Torcer que não seja colada E não é Dá para nós ver a espessura aqui Não é fina e também não é grossa É um pouco menos que médio Mas dá para ver que é bem macio Tem um Nike ali desenhado e tal Vamos ver aqui o tênis Vamos ver se vai focar aqui Beleza Vamos ver ele em si assim um pouco distante Depois vamos ver um pouco aqui mais perto Nesse pé Tudo está ok Vamos para o outro pé e ver de pertinho Detalhe aqui das costuras Solado com a colagem Tem um embleminha da Nike aqui Tem um Nike escrito em preto aqui Aqui na língua também O Nike escrito Não sei se vai focar aqui para vocês verem Bem bacana está o tênis Aqui onde eu moro O branco é meio complicado Então esse aqui para uso geral Está interessante Pretão assim Então é isso pessoal Se vocês gostou Deixe seu like Qualquer dúvida deixe nos comentários E se inscreva Para fortalecer o canal E daqui a pouco Trazer mais um Obox de outro Nike Então é isso Falou pessoal